Gente, vamos lá para mais uma aplicação de Enei. Desculpa o meu modo de falar, que eu tô com um pouquinho de cansaço. Mas vamos lá, eu vou aplicar esse Enei aqui, o Enei indiano, da Kerafis, da E-Care. E a gente mistura ele com uma máscara e eu vou preparar ele com essa máscara aqui, da Max Blank, essa cronograma capilar, que ela cobre as três etapas. Era uma máscara consistente, então eu gosto de aplicar com máscara consistente. É uma máscara branca, que a empresa pede para aplicar com máscara branca, tá? Vou proteger as minhas pontas com esse creminho da Drabeli aqui, ó. Então, amores, proteger as pontas aqui é bem simples. Eu aplico bastante quantidade da máscara, uma vez que meu cabelo está úmido, né? Então eu aplico uma quantidade mais generosa da máscara para proteger. Estou amando essa máscara da Drabeli e vou começar a preparar o meu Enei, que eu vou utilizar esse aqui, o indiano da E-Care. Essa colherzinha minha é pequena. À medida que a empresa pede, são duas colheres, mas eu vou colocar três, porque essa minha colher é pequenininha. Em cada sachê tem um pozinho diferente, aí você coloca. Um é o que alisa, tinde, e o outro é o potencializador. Depois eu coloco a máscara branca, misturo bem até formar um creme, e aí eu vou aplicando na minha raiz e vou alinhar com o tente. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.